Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje com um negócio muito legal, quero mostrar pra vocês pessoas um pouco mais de detalhes da Razer Gold e também a parceria aqui do canal que nós estamos fazendo da Razer com o Genshin Impact. Quero mostrar pra vocês algumas coisas muito legais que tem, né, não só da Razer Gold, mas que tá vindo, né, muito legal, que dá pra você utilizar os códigos e fazer muita coisa legal. Só vim aqui na descrição e no comentário fixado pra vocês poderem ir, pessoas, e terem 10% de cashback na hora de vocês recarregarem, sabe, tem gemas não só do Genshin Impact, mas de outros jogos, tem Free Fire, tem Dota, tem, precisa imaginar, League of Legends, tem tudo lá e você ganha cashback. Cashback, pra quem não manja, você pega 10% do seu valor, do que você gastou na Razer Gold, você pega de volta pra você poder pegar até coisa de graça lá, tipo, você juntando bastante desses cashbacks, você pode até pegar depois um cupom de graça pra ser, sabe, tipo, você abastecer a sua carteira ou você utilizar pra comprar outros créditos. Na descrição e no comentário fixado, pessoas. Mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona e vou mostrar aqui porque eu gosto do Genshin Impact, então vou mostrar pra vocês aqui como que funciona dentro do jogo. Mas, precisamente, eu tenho que ir pro site da Razer Gold pra gente ir lá e mexer muito bonitinho, né, mostrar pra vocês como que funciona pra você recarregar antes de nós irmos pra, realmente, o que tá dentro do jogo. Ó, tô aqui na página, pessoas, do Genshin Impact, dentro, né, já fiz a minha conta, a minha carteirinha aqui da Razer Gold, muito linda, muito maravilhosa, e eu vou recarregar pra vocês, ó, tem aqui o Observe Artificial, disso o quê, visite o centro e vou seguir cada passo a passo com vocês aqui. E antes que eu me esqueça, eu já tava até esquecendo, meu Deus, tô ficando louco. Pessoas, eu quero também falar pra vocês que vai ter alguns sorteios de códigos da Razer Gold no meu Discord. Então eu vou falar com meus moderadores lá, tem alguns códigos que eu tenho aqui. Você pode ganhar, pessoas, uma parte, sabe, de Razer Gold pra você já ter algumas moedinhas pra você poder, sabe, poder fazer algumas compras, já ter, sabe, vão ter um bom desconto até pra você recarregar na hora, né, de você utilizar, você pode usar os créditos da sua conta Razer Gold. Eu vou mostrar aqui, ó, eu vou pôr em recarregar, e aí vocês vão ganhar um pin da Razer Gold, que vocês vão ganhar essas moedinhas, e é com essas moedas que vocês trocam basicamente por coisas em outros jogos. Tem até coisa de celular, tipo outros jogos, por exemplo, eu acho que o Clash Royale, tem o Brawl Stars, tem outros jogos também, tudo lá dentro da Razer Gold. Não é só do Genshin Impact, eu tô fazendo o Genshin porque é um jogo que eu gosto, mas vocês podem escolher outro jogo também. Então vocês viram, cliquei no recarregar, aí vem aqui no Razer Gold, e vocês vão colocar o código aqui, ó. Tem também pra celular? Tem! É praticamente a mesma coisa, você vai no recarregar, vai onde tem o pin, você vai colocar o código que você ganha aqui lá no meu Discord, e aí você vai ganhar uma moedinha aqui pra você poder trocar em créditos nos jogos. Então basicamente pessoas, é claro, tá gravado, o código vai ser usado agora, então não adianta nem você copiar. Os códigos pessoas estão lá no meu Discord, você tem que entrar, e aí vai ter o sorteio lindo e maravilhoso pra você ganhar um código também. Porque você vai pegar o código, colocar aqui, ó, o seu pin, o código do voucher, clicar em próximo, né, fazer a verificação que você não é um robô. Vamos pôr aqui os teus veículos, pá, pá e bola, aquela coisa linda. Vamos marcar aqui o buzungo, e aí ele vai confirmar, e já vai estar na nossa carteira aí, ó, processando o pedido. Maravilhoso! E aí você vai poder pegar e ganhar um pouquinho de moeda. E aí com essas moedinhas aqui, né, com esse valor, você vai poder pegar e comprar coisas em outros jogos que você quiser. Então beleza pessoas, depois que você pegou e colocou, né, recarregou lá bonitinho, Você pode vir aqui no jogo que você quiser, tem vários jogos, que eu tô mostrando Valorant, League of Legends, tem Free Fire, tem o que vocês imaginarem. Mas eu vou no Genshin Impact, que é o jogo que eu tô jogando e é os pontos que eu peguei, quero gostar pra ele. Então, ó, eu vou vir aqui, recarregue agora, ele vai entrar na página oficial da Mi Royal, então é tudo legalizar, tudo da Razer, pô, pelo amor de Deus. É tudo certinho. Aqui, ó, iniciar recarga, e aqui, você pode utilizar o Gold Pin, né, que é o código que eu entreguei pra vocês. Lá no Discord, pra vocês ganharem. Ou vocês podem pegar pela carteira, né, o Gold Wallet, que é aqui, ó. Vem aqui, beleza. Pegar aqui a carteirinha bonitinha, linda e maravilhosa. E a gente vai poder pegar pelo valor que tem lá da nossa carteira, que é o código que eu dei pra vocês. Já vai ter um crédito lá. Então eu vou pegar aqui, ó, já vai entrar lá na minha carteira. E como eu tenho os pontos lá, eu vou poder pegar o negócio tranquilo. Já vai tá no jogo, vou até mostrar pra vocês aqui. Aê, até a besta da lua já veio, já, ó. Bonitinho. Ah, os cristais também. É, veio tudo bonitinho, vocês viram? Veio toda a compra certinha, povo. Aê! Eu tava fazendo um farm de pimenta, povo. Nossa, até eu ia explicar o que é um farm de pimenta, pelo amor de Deus. Né, eu tava pegando as coisas aqui. Tem os eventos da semana que eu não fiz, não fiz nada. Tô aprendendo como... Agora, eu queria saber o que eu jogo, às vezes, fora, né, do canal, no seu jogo de setinha. Isso aqui. Gosto bastante, mas eu não tô muito longe, assim. Sabe, tipo, jogando absurdamente. É, uma farm de pimenta, só pra... Eu fiquei... Eu quero explicar, porque eu sou desses. O que acontece? Tem uma personagem que eu tô tentando evoluir ela, até aqui nos meus outros personagens, que é essa coisa linda aqui, a Xingling. É a Xiangling. E aí, o que acontece? Pra eu acender ela, eu preciso de pimenta. Essa pimenta aqui. Nesse jogo, envolve muito farm, né? Você tem que ir e sair catando as coisas e por aí vai. Tem que sair catando... Eu espero que já tenha dado tempo, né? Era pra... Ah, ali é a pimenta ali, ó. Tá vendo? Essa coisa linda aqui, ó. Tem que sair catando pimenta de Jayun. Que aí a gente coleta e depois consegue acender ela. Mas vamos pro que interessa, que eu quero mostrar pra vocês outras coisas aqui também no jogo. Mas, ó. O mais importante é... Tem aqui a parte do passe. Tem a parte aqui da Tecnas de Genshin que eu tenho que fazer. Meu Deus do céu. Olha o tanto de evento que tem. Meu Deus, eu não consegui fazer nem metade ainda. Meu Deus, o tempo tá tão corrido. Não tenho nem tempo de brincar nisso aqui. Olha, mas tem aqui a recompensa em dobro. Ah, das linhas. Entendi. Aí, o que tem também? Tem o passe de batalha. Que é como se fosse... A maioria dos jogos desse negócio de celular e também jogos de RPG tem esses negócios aqui. Você vai concluindo algumas missões e vai completando até chegar a outros níveis e por aí vai. Deixa eu pegar aqui outra coisa também. Que é o negócio de oração. Que é o que a gente comprou até pra poder fazer as orações. Que aí a gente vai poder tentar destrancar uma personagem nova e tal. A Deus, que nos ajude. Vamos, fi. Ai, meu Deus do céu. Vem, mulher. Vem. É, vem alguma coisa. Pode ser ruim. Na maioria dessas... Na maioria dessas coisas eu tenho. Eu tenho. Tá bom. Nós já... Cadê o herói, meu Deus do céu? A agonia do menino. Nossa, só veio... Nossa, só veio o... Equipamento. Só veio o equipamento. Não veio um herói. Meu Deus do céu, velho. Eu sou muito azarado pra essas coisas. Socorro. Tá. Vamos tentar orar agora. Do jeito padrão. Que é o... Sem o negócio da especial. Vai, vamos ver o que veio. Meu Deus, só veio o equipamento. Eu sou muito azarado. Socorro. Enfim, acontece. Equipamento não é ruim. Eu já tenho uns bonecos que estavam precisando de equipamento, pelo menos. Ah, aquela coisa. O bom seria novos heróis. Mas eu já tenho uma equipe legal até. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho uma equipe até que grande até. Aí, agora vamos lá. No Andrius. Porrada com o lobo. Agora sim o bagulho vai ficar doido aqui. Peraí que eu tenho que fazer duas coisas antes. Tenho que deixar a cura rolando com ela aqui. Ô, caramba. Na hora que eu troquei o personagem, jogo. Espera. Congelou, beleza. Vamos encher de água também. Vai, vamos lá. Ah, é. Tinha que pôr o negócio de ataque aqui. Senão nós não vamos matar esse bicho nunca. Filha da mãe! Ô, bicho brabo! Peraí, vamos curar aqui. Vamos! Aí! Vai, porradão! Aquela menina que eu tô evoluindo, ela vai ser perfeita pra matar esse cara aqui. Sai! Aí, agora foi. Desviou. Vamos! O bom desse ataque é que ela fica meio que imune por um tempo, sabe? Dá pra usar a favor, tipo, na hora que ele der um ataque, ser o ultimate. Opa! Ai! Pô, tava no fim do ataque. Opa! Aê! Ui! Agora vai vir com essa frescura. Vem, bicho. Pó vindo. Vamos lá, filho de Deus. Vamos! Vambora! Vai, fi! Morou! Aê! Aê! Não, não era pra fazer isso. Aê não vai tomar nada de dano. Aê não vai tomar nada de dano mesmo. Ô, filho de uma encrenqueira! Ah, vamos mandar um... Uma paz universal deliciosa. Conjena mais não, tio! Meu Deus do céu. Ah, vem ele! Tá, agora essa fase é... Por incrível que pareça, é mais fácil. A outra, ele fica andando, fica pulando. Aqui é só colar um pouco mais nele que fica de boa. Vamos lá, vamos lá. Pará! Para, váste! Pra! Pra! Ae, vai. Agora vai. E é para ele não me bater. Eu tentei evitar isso. Vamos dançar. Não, caramba! Nossa, quase foi. Quase morri. Mas acho que ela vai encher. Não, não vai não. Achei que ela ia encher de fome e não encheu. Mas a próxima vai. 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 Está quase. Porrada! Vamos! Aí foi! Ae! Já era para ser lobão. Já era. Aí, ó. Ae! Ó! Veio a cauda e veio... Mais uma parte daquele negócio do set que a gente pegou agora há pouco lá. Do outro chefe lá. Da hora, véi! Ah, eu gosto para caramba desse jogo. Sou meio suspeito para falar porque é um jogo que eu vissei bastante. Tipo assim, é aquela coisa. Você comprar coisas para ele te ajuda a você evoluir e você pegar outros heróis e tudo mais. Mas você consegue também facilmente dentro do jogo. Isso não tem problema nenhum. Isso que eu gostei. Você pode conquistar todas as coisas dentro do jogo. Só jogando ele normalmente também. E você pega outros personagens bons até. Bom, pessoas. É isso que eu tinha que trazer para vocês aqui. Muito obrigado. Tudo sempre. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueçam. Link do... Do Razer Gold aqui na descrição e no comentário fixado. Não se esqueçam de ir no nosso Discord que está tendo sorteio lá. Para vocês pegarem 5 moedinhas lá no... No... No Razer Gold para vocês terem na sua carteira. Poderem trocar nos outros jogos. Pode ser Ginch Impact. Pode ser Free Fire. Pode ser o que vocês quiser. Lá também. Tem outros jogos também. Tem uma lista enorme de jogos. Tanto para Android. Tanto para PC. É só vocês ir lá e aproveitarem. Tá bom, pessoas. Muito obrigado por tudo sempre. Já deixa o gostei e inscreva no canal. Ativa o sino. E usa o nosso código também. Caso você for fazer alguma compra. Usa Core 10 que você ganha 10% de cashback. Que aí já dá um pouco na sua carteira. E você pode usar para outras compras futuras. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.